Segue a tropa firme e forte Vai em frente propagar Com amor atravessado Entre sangue, fogo e chão Se chegar ao precipício Dance de alucinação Se chegar ao precipício Dance de alucinação Sua fé, seu vício Torna improvável conduzir A mares, homens, seus temores Sua sina vale mais Se chegar ao precipício Dance de alucinação Se chegar ao precipício Dance de alucinação A mares, homens, seus temores Segue a tropa firme e forte Vai em frente propagar Com amor atravessado Entre sangue, fogo e chão Se chegar é o precipício Dance de alucinação Se chegar é o precipício Dance de alucinação Sua fé, seu vício, torna Improvável prosseguir Mares, homens, seus temores Sua sina vale mais Se chegar é o precipício Dance de alucinação 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 Dance de alucinação Se chegar é o precipício Se chegar é o precipício Dance de alucinação Fiquei na avenida a te esperar Fiquei na avenida a te esperar Ou será que a gente vai morrer Antes do carnaval passar Antes do carnaval passar E agora em casa E agora em casa Tão assim Tão incapaz de convencer Se chegar é o precipício E agora em casa E agora em casa E agora em casa Passou o carnaval Passou o carnaval O carnaval não vi você Será que a gente ainda Vai se encontrar no bem Ou será que a gente vai morrer Antes do carnaval passar Antes do carnaval passar Antes do carnaval passar Antes do carnaval passar Minha dor Minha dor Adormeceu com seu olhar Podia até morrer Vicente Só de te ver Perdi o chão Posso perder ainda mais Quero sair de mim Vicente Só pra te ver Vicente Seus olhos de mel Anjo Que não tem céu Vicente Meu anjo vingador Vicente 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 meu anjo vingador Vicente Vicente Minha dor Vicente Minha dor Música Adormeceu com seu olhar Podia até morrer Vicente, só de te ver Perdi o chão Posso perder ainda mais Quero sair de mim Vicente, só pra te ver Seus olhos de mel Acho que não tem céu Vicente, meu anjo vingador Vicente 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 Meu anjo vingador Vicente Meu anjo vingador Eu sei quem vai ficar Quem vai sair E no final É só você Só você Só você Quem fica em mim Quem sai de mim Quem me condena A gostar de você Gostar de você Gostar de você Gostar de você Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Eu sei quem vai ficar Quem vai sair E no final É só você Só você Só você Quem fica em mim Quem sai de mim Quem me condena A gostar de você Gostar de você Gostar de você Então fica Meu bem, vê se fica Até o amanhecer Até o amanhecer Sempre Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer Eu sei quem vai ficar Você quem vai ficar Você quem vai ficar Você quem vai ficar Eu não posso dormir Sonhar Sonharam lá Os pássaros Na madrugada A noite Lá fora Escadas Pro matagal Já não posso dormir Já não posso dormir Se durmo não vindo No fundo Estou sempre num fluxo Já não durmo em mim Tentei Tentei oração Tentei oração Passei a varar madrugadas Mas é você Mas é você Que meu sono Persegue É você Que me consome O que eu quero provar É você Que meu pulso Ainda ajuda a sentir Pelo avesso Pelo avesso Do avesso No avesso De mim Sonharam ali lá Os pássaros Na madrugada A noite Lá fora Escadas Tentei Pro matagal Já não posso dormir E se durmo não vindo No fundo Estou sempre num fluxo Já não durmo em mim Tentei oração Passei a varar madrugadas Mas é você Que meu sono Persegue É você Que me consome O que eu quero provar É você É você É você Que meu pulso Ainda ajuda a sentir Pelo avesso Pelo avesso Do avesso Pelo avesso Do avesso De mim Pelo avesso Do 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 avesso Cintilava Do avesso 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 A lua Ele Dizia Com sorriso E O E Ele Inteiro em suas mãos Enquanto a lua dele ali regia Pelo bosque, pelo norte Vou levar você, tenho sorte Pelo ralo, pela bala Vou levar você, pela vida Pelo canto, pela sala Vou levar você, ora se vou Pela carne, pelo trilho Vou levar você, para tribo Pela mar, pela cara Vou levar você, pela chota Pela bunga, pela ginga Vou levar você, para o ringue Vou levar você, ora se vou Vou levar você, ora se vou Depois do doce você O dia nasceu, depois que o dia nasceu Silencioso vazou Poeira comeu, meridiano era eu O que sobrou, pela noite Pela noite, vou levar você Tenho pressa, pela brecha Pela deixar, vou levar você Pelo tempo, pelo trato Pela costa, vou levar você, ora se vou Pelo punho, pelo laço Vou levar você, pelo passo Pela festa, pela cesta Vou levar você, para a festa Vou levar você, ora se vou Vou levar você, ora se vou Depois do doce você O dia nasceu, depois que o dia nasceu Silencioso rompeu Poeira se tomou, meridiano era eu O que sobrou 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 Ori! Eu, 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 eu.